Olá Mister, boa tarde. O Estúdio regressa à realidade da Liga, depois daquela semana de sonho da Taça da Liga. E passo por aí. Poderia haver duas formas de ver esta situação, encarar a forma como o Estúdio pega, como certa forma traumática, por ter estado tão perto de ganhar a Taça da Liga e não conseguir. Mas há aquela questão do lado meio cheio do copo, em que o Estúdio faz uma semana e uma participação muito interessante da Taça da Liga, pergunto-me se vai utilizar essa área da linha positiva, que ainda poderá existir, de ter discutido no final, transportando-a agora para a organização da Liga. Bom dia, boa tarde. Sim, a verdade é que nós já estamos a pensar só no Rio Ave, por isso aquilo que vivemos foi extraordinário. Extraordinário também aquilo que os adeptos viveram connosco, e é também por aí que nós começamos, que é nós sentirmos que o calor deles, a forma como nos apoiaram e a moldura humana que demonstraram, remete-nos para a responsabilidade de que cada jogo para nós tem que ser uma final, de facto. Temos que o encarar desta forma, temos que o encarar com esta ambição, com esta atitude, com esta postura, e portanto o foco é claro no Rio Ave, temos que dar tudo, vamos ter um adversário que penso que não perde em casa desde outubro, ou seja, remete também para a qualidade que eles têm, e portanto nós sabemos que temos que estar no máximo das nossas capacidades, aquilo que fizemos é brilhante e levanta-nos aquilo que é a nossa responsabilidade ainda maior, de darmos essa sequência e continuarmos com este percurso. Muda-se o chip sentindo que a equipa tem que competir todos os dias. Nós descansamos, os jogadores que jogaram mais tiveram a fazer recuperação, hoje no plano de jogo eu já os sinto completamente ligados àquilo que nós queremos fazer, por isso para nós todos os jogos continuam a ser a eliminar, se nós não formos nós a ser superiores para o jogo, se não formos nós a irmos à procura, sermos proativos naquilo que fazemos, dificulta naturalmente aquilo que nós depois temos para conquistar. Por isso temos é que a mudança de chip é só porque a competição é diferente, o restante tem que se manter igual no sentido de nós sentirmos que somos capazes, mas para demonstrarmos essa capacidade e esse talento que temos, temos que correr muito, trabalhar muito, ser altamente determinados e focados e termos a atitude no nosso limite. Tem um jogo à manhã que eu diria que fez de mercado, há muita coisa também em jogo aqui, já teve ontem no céu o Fredy, terá o Samocheu, perde, vai para o Leopolda, espera, isso mexe muito com a cabeça dos jogadores neste jogo? Não, estamos a levar isso com naturalidade e com normalidade possível, claro. Nós estamos com um foco muito claro naquilo que nós controlamos. Aquilo que eu e os meus jogadores controlamos é o nosso desempenho, a nossa atitude, a nossa forma de treinar, a nossa forma de competir no jogo, isso nós controlamos. Aquilo que é o mercado, eu confio muito no presidente, na administração, naquilo que são o nosso departamento de scout, por isso nós confiamos muito nas pessoas que trabalham no departamento de scouting junto com o nosso presidente e a administração, por isso esse é um trabalho que é deles, nós confiamos neles, tal como eles confiam em nós para prepararmos o jogo, por isso esta ligação que temos todos juntos é o que nos faz também ser mais fortes para aquilo que vamos enfrentar, que é o Rio Ava. Ainda mantendo o foco no jogo com o Rio Ava, poderá haver aqui uma ligeira discrepância física tendo em conta que o Estoril faz mais um jogo, pelo menos, o Rio Ava tem já um campeonato com o Estoril tendo feito os dois jogos da caça da liga. Pergunto-me se, não aqui pela sua perspectiva, do Luís Ferreira no Rio Ava, se acredita que o Rio Ava virá procurar jogar com isso? Ou seja, também promover aqui um tipo de jogo que possa desgastar mais o Estoril, dependendo em quanto é que o Estoril tem esse creche que os jogos têm? Eu conhecendo o Luís como conheço, ele vai tentar tudo para nos surpreender. é um bom treinador, é um treinador com muita competência e qualidade, por isso aquilo que ele vai promover na equipa, não tenho dúvidas, que vai ser no sentido de tentar aproveitar todos os nossos momentos menos bons ou todas as fragilidades que ele possa encontrar na nossa equipa. Aquilo que nós também temos que fazer é sentir que o adversário, tal como é o jogo do gato e do rato, vai nos tentar apanhar, e nós temos aqui uma oportunidade fantástica que é lutarmos até à nossa exaustão para também darmos às nossas famílias, aos nossos adeptos, àquilo que nós somos enquanto equipa, a prova de que nós enfrentamos todos os jogos com o máximo de empenho, de atitude, e que temos uma vontade gigante de darmos o melhor de nós. Os jogadores da nossa Liga também, contra alguns jogadores que não têm sido tão utilizados, no caso do Danilo, isso também provocou boas dores de cabeça nessa posição. Excelentes! O Marcelo tem sentido para o nome? Sim, excelentes! O Dani é um capitão extraordinário, é um jogador com quem eu tenho uma ligação também muito grande porque me demonstra uma forma de trabalhar e um respeito incrível. Eu não costumo individualizar, mas não tenho problema de o fazer relativamente ao nosso capitão. Fez dois jogos extraordinários e neste momento provoca-me dores de cabeça boas, que são coisas boas, por isso tenho a certeza que ele e o Marcelo vão competir até ao final, e cada jogo será um jogo, por isso essa é a expressão de decisões que eu terei que tomar todas as semanas, não tenho dúvidas. Está tudo? Pessoal, só mesmo para fechar aqui o tema também que tem no mercado, recordo-me que nas várias conferências que temos tido aqui ao longo deste mercado, falam de uma forma muito prática sobre este período e que será muito uma lógica de sair para entrar. Tendo em conta que os reforços foram investindo nesse prisma, os anuncelos que estarão a ser apresentados, tem que ver com a saída do Cobar, no caso da entrada do Freddy, não é bem uma saída, mas o Eric Cabar é uma saída que não está com ele. Pergunto-me se está à espera daquela fecha do mercado prender mais alguém, de forma que o estúdio depois tenha também que se resguardar e trazer consequentemente mais alguém. Neste momento não é essa a perspectiva, ou seja, temos o Jovic que também acabou por entrar com a saída do Rodrigo Martins, que estava também prevista, por isso acabou por o mercado nós preenchermos as lacunas da forma como achávamos que poderíamos tornar o grupo mais forte e mais coeso e mais capaz para enfrentarmos também os jogos que aí vêm e por isso sabemos que o mercado termina pouco após o nosso jogo, por isso, como referi há pouco, a verdade é que temos uma confiança grande no departamento de Scouting e no Presidente e Administração e dessa forma estamos tranquilos, estamos única e exclusivamente focados nos que temos agora, preocupamos-nos muito com aqueles que temos, de que forma os podemos melhorar, de que forma podemos acrescentar qualidade e competência à equipa e esse é realmente o nosso grande desafio.